Olá, tudo bem? O CONTRAN publicou sete portarias, prorrogando por tempo determinado vários prazos. Essas portarias se aplicam ao estado da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Goiás, Alagoas e São Paulo. Eu cliquei em cada portaria dessas, são bem semelhantes. Vou deixar todas elas aqui na descrição do vídeo para você estar fazendo a leitura. Rafael, se é semelhante, por que fizeram sete portarias e não uma? É porque a qualquer momento, pessoal, o estado pode comunicar ao CONTRAN, que foi normalizado o Covid no seu estado. Já o DETRAN, os órgãos de trânsito já estão conseguindo atender. E daí o CONTRAN vai revogar e estabelecer novos prazos para que esse estado atenda às exigências, entendeu? Então, se ele faz uma portaria, uma resolução abrangendo todo o território nacional, iria beneficiar alguns estados e prejudicar outros, tá bom? Então, assim que o Covid foi normalizando no estado lá e a rotina foi voltando ao normal, essas portarias vão sendo canceladas, tá bom? Então, eu vou utilizar aqui a portaria 208, o texto da portaria 208, mas, na verdade, vai se aplicar a todo o estado aí de uma maneira geral, tá bom? Quer fazer curso de instrutor, diretor ou examinador de trânsito, entre outros cursos especializados, procure a Escola de Trânsito BEATRAN. Inclusive, o Rafael será um dos seus professores, tá bom? Link aqui na descrição do vídeo da Escola BEATRAN. Galera, portaria do CONTRAN 208, de 24 de março de 2021. No seu artigo 2º, fala lá, fica um prorrogado por tempo indeterminado. Esse artigo 2º consta nas outras portarias também, tá bom? Depois você vai lá e clica e faça a leitura lá na íntegra, tá bom? Mas eu vou comentar com vocês aqui, ó. O que quer dizer isso, galera? É assim, você cometeu uma infração de trânsito, o órgão de trânsito emitiu a NA, notificação de atuação. Ela foi enviada pra você. Você deveria, você, se você se sentiu atuado de maneira errada, você poderia entrar com uma defesa solicitando cancelamento e também poderia ter indicado quem estava dirigindo. Então, se você não fez isso, né, nesse prazo aí, você pode, isso foi prorrogado por tempo indeterminado, beleza? Lá na frente, quando o órgão de trânsito reabrir e tiver tudo funcionando certinho, você pode estar fazendo essa indicação do real infrator e, inclusive, a defesa. Fica prorrogado por tempo indeterminado. Então, inciso 2, a data final para apresentação do recurso, encerrado desde 15 de março de 2021 também, para as notificações de penalidades expedidas. Então, chegou pra você a multa, notificação de posição de penalidade, chegou a multa pra você, e você poderia entrar com o recurso em primeira instância, na JARI. E daí, você não fez isso, você não fez esse recurso. Isso também foi prorrogado por tempo indeterminado. Se você não fez nessa data, você vai poder fazer posteriormente, beleza? Artigo 2, fala lá. Fica prorrogado por tempo indeterminado a data final para apresentação de recursos em processo de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, encerrados desde 15 de março de 2021. Então, você que tinha que fazer um recurso contra... Um exemplo, foi instaurado o processo de suspensão ou cassação para você. Você tinha que fazer o recurso para recorrer dessa decisão. Daí, você não fez esse prazo e foi prorrogado por tempo indeterminado, beleza? Artigo 2, o mesmo artigo 2, fala lá. Fica prorrogado por tempo indeterminado o prazo para renovação da CNH e da ACC, vencidas desde março de 2020, com vencimento a partir da data da publicação desta portaria. Galera, seguinte, tem uma resolução 805 que fala as habilitações que venceram em 2020, você tem um ano para renovar. É uma resolução do CONTRAN. Só que as habilitações que venceram agora no começo de 2021, janeiro, fevereiro, março, muitas pessoas não conseguiram renovar porque o Departamento de Trânsito estava fechado, né? O Departamento Estadual de Trânsito, pelo site, não estava conseguindo. Então, essas pessoas também tiveram o prazo para renovação da CNH prorrogado por tempo indeterminado, beleza? Então, você pode continuar dirigindo com a habilitação vencida. Ah, Rafael, e na fiscalização? Galera, o inciso 5 fala o quê lá? Fica um prorrogado por tempo indeterminado o prazo de validade da ACC, PPD e CNH vencida desde março de 2020 e com vencimento a partir da data da publicação desta portaria. Então, pessoal, resumindo, a sua habilitação está com validade, beleza? Para fins de fiscalização, inclusive, então, você parou na fiscalização de trânsito, entregou a habilitação, sua habilitação está vencida. Desde março de 2020, a portaria do CONTRAN 208 abrange aí, você está dirigindo. Ah, Rafael, mas minha habilitação venceu nessa data, tá? Tá ok, beleza? Parágrafo 2º fala lá. Todas as informações contidas nos documentos de habilitação, inclusive os cursos especializados, presta atenção que me perguntaram isso também, permanecem válidos nos termos do inciso 5, beleza? Então, para a fiscalização também, os cursos especializados continuam válidos, tranquilo? Outra coisa, o prazo da que se refere ao inciso 5 também se aplica ao certificado dos cursos especializados, quando não houver essa informação no documento de habilitação. Então, você tem o certificado, você não conseguiu emitir uma segunda vida, se você negar com o curso, mas o certificado tem validade, tá? E aí no parágrafo 2º do artigo 2º do CTB, beleza? Fica o prorrogado por tempo indeterminado, os prazos para registro e licenciamento do veículo novo. Não é do seu veículo. Ah, não preciso mais licenciar o meu carro, porque a resuportaria do CONTRAN prorrogou por tempo indeterminado. Não é isso, pessoal. É registro e licenciamento de veículos novos. Então, aquele veículo novo, para licenciar ele, está por tempo determinado adquiridos a partir de 26 de fevereiro de 2021, beleza? Então, você que tem carro, moto aí, vai ter que licenciar sim, beleza, galera? Não vai confundir as coisas aí, beleza? Por isso que eu quis fazer essa resolução para vocês. O prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da transferência de propriedade de veículos adquiridos desde 12 de fevereiro de 2021. Então, se você adquirir um veículo a partir do dia 12 de fevereiro de 2021, você teria 30 dias para estar fazendo essa transferência. Se você não fez, esse prazo foi prorrogado por tempo determinado, beleza? Não vai gerar aquela multa por não transferir em 30 dias, beleza? Tranquilo? Parágrafo terceiro, fala lá. Para fins de fiscalização, as medidas descritas nesse artigo têm aplicação em âmbito nacional, devendo ser observada por todos os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Então, órgãos da União, do Estado, do Distrito Federal e também do Município, beleza, galera? Então, o que consta na portaria do seu Estado tem que ser aplicado por todos os órgãos que fiscalizam aquele Estado, beleza? Então, tem pessoas perguntando, ah, mas se aplica ao Município também? Com certeza, é o primeiro que se aplica, beleza? E aí, galera, eu vou pedir para você estar se inscrevendo no meu canal, beleza? Se inscreva no meu canal e acompanhe as dicas diariamente. Por quê? Tão logo a situação que deu, quem seja a prorrogação de prazo, seja encerrada, O órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado de São Paulo e dos outros estados Deverá informar ao órgão máximo executivo de trânsito da União Que adotará a medida necessária à revogação dessa portaria Então, quando essa portaria for revogada, eles vão estabelecer novos prazos E daí eu vou estar gravando um vídeo aqui falando para vocês quais são os novos prazos Se você quer receber esses e outros vídeos no seu celular, manda uma mensagem para mim O DDD é 12-981-04-9086 Esse é meu WhatsApp Eu mando aulas de trânsito no seu celular Só isso que eu mando Aqui na descrição do vídeo também tem as portarias e também tem meu WhatsApp O link do meu WhatsApp fica mais fácil para vocês, beleza? Lá fala, parágrafo único No ato da revogação será definido um novo calendário para reestabelecimento dos prazos prorrogados Nos termos do artigo 2º Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula Essa portaria entrou em vigor ontem, dia 24 de março Ontem mesmo eu já trouxe um vídeo informando vocês dessa portaria Muito obrigado e até a próxima, valeu! Vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever e compartilhar E aqui na descrição do vídeo tem bastante informação importante, tá? Até a próxima!